Vem cá, vem cá, vem cá, que é ao vivo aqui, ó, Maurício, olha aqui, vem cá, ó. Lama, cimento, não importa, ó. A tinta mais lavável do Brasil é essa aqui, a única coluna de tecnologia do grafeno, maior P&I 4 do mercado. Tá sujo, Maurício? Muito. Ó, pra quem não sabe, esse aqui é Maurício, vendedor da região serrana. Tem a utilização do Brasil? Tem, todinho, todinho. Só pedir, hein? Só pedir. Vou te mostrar uma coisa aqui, ó. Spray, todo mundo fala, spray é desgraça, né? Pichador vai lá. Será que vai sair no piso blindado? Esse aqui é a aplicação do piso blindado, mais antigo das redes sociais. Um ano e três meses, vai pro um ano e quatro meses. Vamos lá, Maurício, será que vai dar certo? Vamos lá. Ó, meu pai do céu, eu sempre faço isso aqui no ao vivo. Agora tem um detalhe, Maurício, ó, que as pessoas me perguntam. Piso blindado da região é fácil? A famosa camadeira! Firma aqui, amor. Maurício, tá ao vivo, não tá? Tá ao vivo. Ó. Ó, vou mais uma? Mais uma. Caraca, hein. Ó. Fala pra mim. Vem do cartinho, gente. Ó. Vê se solta, vê se arranha. Nada, nada. Vê se desplaca. Não, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou quebrar meu piso embaixo e a tinta não vai acontecer nada. Por quê, gente? Essa tinta é muito resistente, é uma tinta polioletana. Maurício tá aqui comigo. Vem de onde, Maurício? Olha, Barra Mansa, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Ó, vem cá, meu irmão. Vem do cartinho. Vem isso aqui. Aonde fica o pneu do carro. Dá pra ver até aqui, meu irmão, ó. Dá pra ver a marca do pneu, meu irmão, vidro? Aqui, ó. Cês tão. Valeu, Maurício. Pode deixar aí. Gente, eu tenho essa tinta aqui um ano e três meses. Minha garagem tá intacta. Você vai ver aqui, tem sujeira, né? Que bate chuva na cara. É uma garagem muito legal. Se você também observar, aqui é um trapiso, né? Tá meio grosso, né? Mas não disfarça bem, Maurício? Disfarça. Agora eu vou te mostrar uma coisa. Será que o spray vai sair do chão? O que você acha, meu irmão? Eu acho que vai. Mas se passar o pão normal com a água, não sai, né? Não, eu acho que não. Só se passar o quê? Água raiz. Água raiz. Por quê? Isso aqui pinta posto de gasolina, gente. Isso aqui pinta estacionamento. Estacionamento caiu, né, Maurício? Cai tudo. Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Chega pra trás, meu irmão. Olha o diesel, gasolina. Cai tudo, né? Aqui, ó. Ao vivo. Já vou te liberar. Vou te mostrar uma coisa aqui que pouca gente sabe. Pra quem não conhece isso aqui, a água raiz, se eu passar o pão... Cara, vocês estão brincando comigo, né? Depois de fazer tudo isso, vocês vão me perguntar se você pode esfregar. Claro que você pode esfregar. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Fala pro pessoal, Maurício, as cores que tem. Versão incolor, branco e cinza. Isso. E fala pro pessoal, né? A versão antiderrapante polida. Tem a antiderrapante, tem a polida. São as duas versões aí de acabamento, né? Então, os acabamentos aí, você pode escolher da melhor forma que você achar melhor. O problema é que vocês não fazem a limpeza. Você jamais vai ver isso aqui. O nosso canal tem mais de sete anos. O Maurício tá vendo? Tem muita coisa legal aqui, Maurício. Pra caramba. Aqui, ó. Um gesso que você pode molhar. E o tinto emborrachado. Vê se o telhado tem sujeira de fundo, tem marca. Esse telhado tem mais de cinco anos. Sabe qual é o macete? Tinto emborrachado. É isso aí. Proteger o tinto. Você já viu um telhado de fio de cimento com mais de um ano sem estar sujo embaixo? Duvido. Mas sim. Tem que ter mancha aí. Tem que ter manchadinho. Duvido. É um fogo dessa. Aqui, ó, viu? Gente, pega aqui, amor. Maurício, vem aí. Maurício, Maurício. Fala pra mim, sai. Nadinha. Vocês querem ter a cor da cor? Só pra te mostrar. Agora a gente vai jogar aqui, gente. O André tá perguntando. Foi feito em cima de piso alto nivelante? Não, foi feito em cima de contrapiso, né? Aqui tinha um cimento. A gente raspou tudo na época, né? Porque era um cimento colorido. E o solo, quando se mexe, não condiciona uma rachadura do piso da tinta, né? Isso. Se o piso rachar, a gente vai rachar. Eu tenho isso aqui na minha casa. Eu tô mostrando ao vivo. Ele viu minha calçada, viu minha área de piscina. Não tem como. Eu tô batendo. Ele arrastou quantos quilos? 110. 110. 110. Rastamos aqui. Bati com uma calvadeira, né? Agora aqui, ó. Sabão em pó. Ó, lama brabo. Se você fizer isso aqui até num piso polido, sabe o que acontece se você fizer? Dependendo do piso polido, porcelanato, ele mancha. Que tem piso de porcelanato que ele absorve. Gente, isso aqui é piso blindado, né? Eu não sei se tu vai usar detergente. Eu não sei se você vai usar outro tipo de produto. Mas olha a lavabilidade. Joga agora pro seu amigo aí. Dá essa moral aí. Ó. Ó. Jogou a aguinha? Isso, Jogou o piso da minha esposa. Olha isso aqui, gente. Ó, olha isso aqui, ó. Eu não tô preocupado se vai arraiar a palama. Sabe o que eu tô falando pra você? Você tá vendo o produto que não mancha, ó. Pro cara fazer tudo isso aqui, ó. Tem que ter que ver o pessoal. Lava aí, ó. Lava aí, mano. Lava aí. Vamos ver se vai ficar com mais de sujeira. Vou pegar o rosto lá. Pra que vocês vejam, né? O rosto. Ó. Olha, deixa eu ver o rosto. Pode ver nada aí. Eu quero te mostrar a lavabilidade disso aqui. Vamos lá que eu tô ouvindo. Não tem mentirada, não. Aqui, ó. Lavabilidade. Sabe pra mim, amor? Lavabilidade. Totalmente, né? Criou um apelido. Não é pra umidade na parede. Não é pra umidade em laje. Mas ele criou um apelido. Isso aqui pinta a piscina. Aí você vem aqui, ó. Olha isso aqui, Maurício. Olha isso aqui, gente. Olha pra mim, Maurício. Lipim. Olha isso aqui. É a tinta mais lavável do Brasil. Eu não tô falando do Brasil, não do mundo, tá? É a primeira tinta no Brasil, meu mundo. Com o nome da tecnologia no Garnetal. Mostrou pra você o nosso carro. Mostrou um cavadeira. Batendo com o vassouro. Arrastando cadeira. Tudo. Então, nós temos hoje uma cor branca? Cinza. Cinza. E color. E color. Seu piso vai ficar novinho. Ponto dois. Nós temos curso gratuito pra seguidor. Então, vou te dar uma dica. Fala seu Instagram aí. Arroba Maurício de Souza Oficial.01 Segue. Fala de novo, que é meio complicado, né? Arroba Maurício de Souza com Z. Oficial.01 Pô, ainda é Maurício de Souza com Z, né? É. Ó. Segue o Maurício, por quê? O Maurício me ajuda muito. O Maurício responde seguidor. O Maurício relativa. A gente já nem conhece bastante loja. Então, segue o Maurício. Essa garagem tem mais de um ano de pintura, né? Mais de um ano e três meses. Dia 28 agora faz um ano e quatro meses. O Maurício é meu amigo, tá? O Maurício também é o funcionário da Anjo Tinta. Mas aqui a gente gosta da verdade. A gente faz sem medo, né? Ah, sem medo. Alguém dá uma porrada com a mãe. Eu ouvi. Só aqui. O seu vendedor lá falou que era mentira, né? O cliente me pergunta, fala assim. Isso aí é calor. Vou fazer ao vivo, irmão. Importante. Você ter uma tinta, não confunda essa tinta com uma tinta base água. Não confunda essa tinta com uma tinta epóxi. Não que seja ruim, não, tá? Se você fizer correto, a tinta epóxi é muito boa. A bicomponente. Você quer usar tinta epóxi base água dentro do banheiro, vai dar errado. Vai dar errado. Isso aqui você pinta banheiro, você pinta as doses, né? Você pinta contrapiso, né? Nome da tinta não deu. Então, o nome da tinta é piso blindado PU grafeno, tá? É uma tinta que é bicomponente. Vem dois componentes, tá? Então, não é a base água que tem base água. A base água a gente usa em calçada, usa em contrapiso, piso de concreto, tá? Mas ela não tem a resistência dessa aqui. Isso aí. Se você quer lacrar com chave de ouro, você faz com isso aqui. Agora, olha que legal, Maurício. Uma coisa que de repente você não sabe. Tem ela na cor branca e na cor cinza, né? Isso. Você pode pintar com a base de água, esperar secar sete dias e entrar com vernizizinho. Pode ir, sim. Sabia disso, né? Vai ter essa aula. Então, Flávio, eu queria preto, eu queria amarelo, né? Tem outras cores. Você pode pintar e passar. Ah, não fica escorregadinho? Cara, fala a verdade pra mim, né? Eu acho que não. Ó, ó. Ó, isso aqui a gente chama de atrito, tá? Quando vai fazer um teste em laboratório, né? Tudo isso é levar nem conta. Aqui tá com água, ó. Aqui tá com água, ó. Dá pra ver? E eu vou te falar uma coisa. Aqui é a polida. É a polida, pessoal. Mas olha isso aqui, ó. Em cima da água, ó. Ó. Eu tenho uma aderência. A versão antiterrapante é melhor ainda. Segura mais ainda. Agora, vamos lá. Se você tiver em casa, né? Um idoso, uma criança que corre no samurai. Isso. Você não vai fazer, né? Verdade, verdade. Porque tudo vai escorregar. Eu tenho um piso madeira ali, ó. Você acredita que meu neto caiu ali, mas nunca caiu aqui no piso madeira que eu tenho ali e é antiterrapante. Então, pra você entender, tá? Então, se você quer usar em uma área mais complexa, você vai fazer o seguinte. Você usa um antiterrapante. Ele tem, né? Tá ali, tem o nosso vídeo. Ele tem nenhum brilho acetinado. Aqui tem mais brilho. E por aí vai, tá? Agora, você vai seguir... Maurício de Souza com Z, oficial, ponto 01. Vai seguir o Maurício. Maurício tem o link do curso, tá? Tem lá. Tem lá, né? Todo mundo que entra lá, né? Manda pelo direct, ele dá o link do curso. Dia 25 não entra mais ninguém. Então, já fica sabendo disso, né? E você vai aprender não somente decorar sua casa, reformar. Tu vai aprender, né? Sobre gesso 3D. Você vai aprender, né? Sobre pintura de telhado. Tudo gratuitamente. E você pode ganhar dinheiro com esse dinheiro, né? É isso aí. E sem contar que só aqui nesse canal, que é o canal do Flávio, faz isso, né, filhão? Porque eu vou te falar, o restante tudo cobra. Aqui é de graça. É, e cobra. E detalhe, aqui a gente mostra. Aqui mostra também. Finaliza meu vídeo como se fosse eu para a gente ir embora. Faz de conta que se você é eu, vai. Fala aí. Caramba, hein? Dá pra... Galera, primeira vez que eu estou ao vivo, né? Então, é uma coisa que deixa a gente bem, super, mega nervoso. Mas muito obrigado aí por todos aí. Conta com a gente aí, da Anjo Tintas, tá? Que a gente está à disposição aí em todo o Brasil. Todos os representantes estão aí dispostos aí a ajudar nossos amigos lojistas e clientes finais. Conta com a gente. E o que precisar, www.anjo.com.br E segue a gente aí, segue o Flávio, né? Que a gente está junto aí para poder solucionar o problema de vocês, tá? Conta com a Anjo, conta com a gente, que a gente está à disposição sempre, tá bom? O cara é melhor do que eu, o cara é grande. Valeu, gente, que Deus abençoe vocês hoje, 19h10, aula ou aplicação ao vivo, tá? Onde se inscrever no curso? Hoje, 19h10, a gente está entregando o link para vocês. Mas não esquece de seguir a gente. Um abraço, gente. Tamo junto. Um abraço, galera.